Mata-mata com o KM3 Spetsnaz, vocês têm sinal verde A gente tá na liderança A gente tá perdendo essa luta A gente se despeciou Alguém é um espião estabelecido A gente tá perdendo essa luta Alguém é um espião 50% utilizado A gente tá perdendo essa luta A gente tá perdendo essa luta A gente tá pronto pra começar a sobrevolta Avião espião hostil estabelecido acima Vários aviões espiões detectados A gente tá perdendo essa luta A gente tá perdendo essa luta A gente tá perdendo essa luta Sentinels 3 vão procurar você. Ok, claro, Sentinels 3. É imprimido. Avião contra espião, ultimo estabelecido acima. Avião contra espião, inimigo chegando. O que é que é que é que é o inimigo? Podlishna! Os pestas, vocês estão se distanciando. Na palma inimigo, a caminho! Atenção! Atenção! Os capitalistas vão lembrar dessa derrota. Área segurada. A gente tá no... Tomem! 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 Tomem!